DJ W Tô com saudade de você falando que tá tudo bem Então avisa logo quando você vem Pode vir sozinha, eu tô sem ninguém Pede o que quiser, hoje tem Nada muda, então segue o plano, sua nota é 100 Eu elogiando, nossa parabéns Você continua, me leva pra lua Onde você for, quero ir também Ei menina, me alucina Me deixa loucão Bandida que roubou meu coração Ei menina, me alucina Me deixa loucão Ela fingiu que nem sabia quem eu era louca Fez uma cena toda pra beijar minha boca Falou que nunca tinha escutado o meu som antes Mas quando eu toquei no baile canto a música toda E disse assim ó, eu odeio ficar com um artista Você é cachorro ainda por cima, pega minhas amigas Mas filha, se isso fosse um problema pra elas Você não concorda que alguma dela negaria Então ó, e se eu pedir, você desce e vai Vem me beijar, vai Faz tudo que você não faria na frente dos seus pais Pelo menos finge que não quer, vai Que aí dá vontade de te pegar mais Mas é sagaz Eu já conheço essa bandida faz um tempo Ela tem dom de atrair meus pensamentos Por ela eu cultivo meus melhores sentimentos Juro tô pensando até em relacionamento Bandida que mora junto com a saudade Ela rebola e me deixa à vontade Quando cê vem beber, tô na cidade Se tem nós dois, tem amor Até mais tarde Fala onde cê tá que eu tô indo, amor Quero ir contigo onde você for Pra ver Netflix de duplo em pó Renovar seu cheiro no meu cobertor Fala onde cê tá que eu tô indo, amor Quero ir contigo onde você for Pra ver Netflix de duplo em pó Renovar seu cheiro no meu cobertor Não pega mas não vai se apegar Culpa é diferente né Tô sem tempo pra viver história de amor O culpa do pique taiga cheio de mulher Quero elas rebolando em volta da piscina Só tem gostosa igual Dani Bolina O clima muda depois daquela dose de gin Tira a roupa e fica nua de frente pra mim O DJ W avisou E o cabelinho confirmou Que hoje tem voado em SP Chama todas elas com você Quem disse que a putaria acabou A putaria apenas começou De novo ela querendo me ver Pra relembrar o nosso CBT O fé A pinta largada do salseiro vem e o bolulô vai começar Tá comigo os parça do Rio de Janeiro E as chuca vindo lá de BH Baby você tá na revoada Pronta pra qualquer parada Livre e leva equilibrada Daquele jeitão Especialista na mamada Dez de faixa na sentada Se eu não tamo a segurada Despejo tudão Vive tentando hackear o meu coração Por cima do cara de puta Desse com tesão Cê tá nem me pedindo Filhote de tubarão A mãe me acha que quer um choque de aposentação Ei menina Me alucina Me deixa loucão Bandida que roubou meu coração Ei menina Me alucina Me deixa loucão Bandida que roubou meu coração